GAMEPLAYERJ E como nesse? GAMEPLAYERJ Comprei Não tem mais companto Então vamos subir na parada over Gef Sobe lá Chope Um prédio aqui chamado forgive É tipo uma academia, sei lá o que, nossa, tudo bugado, piscando pra caralho aqui. Deixa eu pegar o meu rifle pra mostrar pra vocês, todo mundo subindo. E aqui a gente tá meio que indestrutível e tal. Qual é, cara? Não bate não, cara. Qual é? Olha, eu tô sem arma nenhuma na mão ali. E lá embaixo tem tipo uma academia lá, como vocês podem visualizar, tem mais esteira e tal. Cara, que porra de sapato ridículo é esse, Willian? Ai, sai o sangue do Igor aí, esse tiro do pé. E as beiradas você cai. Aqui não. Então, vambora, vou começar a brincadeira. Onde é que dá pra atirar, Igor? É, tudo. Menos no alto. Menos no alto. Interessante. Ai, corre, 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 galera. Mata não. Vamos lá. A gente vai fugir pra onde, hein? Pro Los Santos Customs lá embaixo. Lá do outro lado que tem... Cara, dá pra atirar tudo mesmo. Aquele lá de baixo que é mais perto, próximo do aeroporto. Opa. Cadê? Pô, do que ver que você tá esperando aí? Liga pro 911, pô. É, é, vou ligar pra polícia aí, alguém. Que eu tô mirando pro cara. Ó, o Igor tá ligando. Não, eu quero essa... Essa porra dessa... Rockets de brinquedos aí que fica atacando esses... Esses foguetinhos aí, bombinhos, porra. São João, essa porra. Porporina. Porporina. Ó, lá. Ah, tem um... Nossa, tem muito... Ah, tem um ali. Polícia. Já chegou aí? Aham. Chamei o bombeiro. Caraca, eu acertei uma de três ali. Isso, chama o bombeiro. Ó, Bruno. Já se mataram aí? Tu matou o William? Eu vou... Eu atirei um fogo de artifício ali e matou o William. Eu vou ligar pro... Eu vou ligar pra ambulância agora pra juntar... Já tá com três estrelas, ótimo. Ligar pra ambulância pra tirar o corpo do William, né? Isso. Já liguei pro paramédico, já. O Igor tá com três estrelas? Não tô nem com nenhuma. Eu tô com nenhuma também. Tem uma polícia aqui na frente, viu? Ah, eu já fiquei com... Ah, eu tô com uma aqui. Por isso tá invisível aqui. Só tá dando pra ver a sirene. Caraca, trucidei os PM ali. Pô, aqui é maneiro, hein? Aqui dá pra matar legal, hein? Por água abaixo, o vagabundo chamando permissão, pô. Caramba, veio um carro voando ali. Será que a PM sobe aqui? A PM sobe aqui? Ah, no bug eu acho que não. Ah, no bug não. Não, no bug não. Tu falou que é aqui fora. Ah, não sei. Sobe se... Tá deixando de subir, hein? Tá uma... Uma muvuca ali de PM, hein? Já tem... Olha o carro da SWAT ali. Vou pegar minha rocket. Ó, cadê o helicóptero? Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí o passarinho. Aqui, 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 aqui. O helicóptero aqui, ó. E é. Sobrevoando aqui. Hum, escapou por pouco, hein? Vamos lá. Tô aqui bem na reta, ó. É, já vi, já. Matei, matei o piloto. Tá, beleza, hein? Cadê? Ah, tem outro helicóptero aqui em algum... Cadê? Ali. Ai, que saiu do bug. Porra, alguém empurrou pra fora. Cuidado aí, cuidado aí. Voltei. Não sei como que a polícia ainda não vê aqui em cima. Caramba, que não falta ali o computador dessa porra, hein? Quantos milhões de prejuízos a gente já deu pra polícia de Los Santos, né? Matando meia dúzia aqui. Tinha isso, né? Os outros titeais, lembra? Quanto prejuízo a gente deu pra polícia, tinha essa porra. Agora eu não sei. Olha o que eu tô jogando essa porra desse fogo de artifício aqui. Aqui tá ruim de acertar. As caras raspam aqui. Raspam o fogo de artifício aqui do meu lado. Tô com quatro estrela, hein? Tô com quatro. Acertei. Ah, uma... Eu acertei. E lá? Ah, explodiu o carro, mané. Explodiu no meu jester. Beleza. E se a gente... E pra baixo? Pra baixo... Dá pra tirar pra baixo? Acho que não. Ó, se você for ver ali, ó. Tem naquele... A minha roda tá invisível, mané. É a minha também. Tá muito bugada essa porra aqui. Bom, e agora? Agora a gente tem carro de fuga aqui, porra. A gente tinha o meu ali. Agora só tem esse Schwartz aqui velho zoado. E aí? E aí? Como é que vai ser? O meu ar já sumiu. Eu destruí sem querer. Então calma aí. Então vamos fazer uma parada da maneira. A gente sai aqui do... A gente sobe. Todo estacionamento tem uma rampinha em cima. A gente vai até o terraço e pega um carro lá em cima e pula. Beleza. Então vambora. Vambora, vambora, vambora. Então vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Entra aí, entra aí. Cabe quatro nesse carro aqui? Acho que não, né? Dez. Então vem alguém aqui, pô. Pra gente perder tempo. Vamos lá. Vou mandando aqui pra cima. Vambora, vamos andando aqui em cima, pô. Tem escadinha aqui, ó. Pega aqui na reta. Esse carro aqui tá fudido. Não dá não. Vem aqui onde tá escrito o L3. Vem onde tá escrito o L3 e sobe a escada. Vamos lá pra cima e lá em cima a gente pega um carro. Eu achei o L2 aqui. Ai, meu Deus, a polícia. Ai, cacete. Caraca, tem um monte de policial aqui. Cara, o Igor morreu. Ô, Bruno, do que você tá falando, cara? Eu tô... Sobe, sobe. Sobe a escada, é isso? Que escada, cara? A escada aqui no canto. O policial tava, pô. Tem muito PM. Meu Deus, eu vou morrer. Tem muito PM. Não dá não. Calma aí. Segura aí essa estrela. Segura essa estrela aí. Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô vivo. Só não tem carro. Pega um carro e sobe aqui de quatro pessoas que eu tô aqui no topo. Tá. Esperando a extração. Tô a ponto de extração aqui. Tá. Eu vou chamar um carro aqui. Chama aí, chama aí. Eu tô indo pra onde vocês estão. Chama um carro de quatro. Chama um carro. Maluco, a quantidade de PM que tinha ali. Ó, tem um PM aqui, passando no Ramal. Eles estão atrás de tu. Ai, fodeu. Tu morreu? Ah, porra. Eu fui botar a cara na escada. Tomei lá um tirambaço de doze. Ai, eu peguei três estrelas. Vamos lá. Eu tô subindo pro terceiro andar. Vem, vem. Cadê o que eu sou? Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma. É porque vai ter muito PM aqui. É em qual andar? É no último, no topo? É no último. Eu tô indo pra aí. Caraca. Eu tô subindo esse carro. Ah, meu Deus. Tô subindo as escadas cheias de PM. Ai, meu Deus. Ai, eles vão matar. Eles vão matar. Eles me mataram. Tem muito PM, cara. Tronzo virou. Cidade sitiada. Essa porra aqui, mano. O prédio inteiro cheio de policial, cara. Cadê você, Dave? Vou te buscar. Vou rir, porra. Eu tô ressuscitando aqui. Não, então. Eu vou te buscar aí. Meu Deus. Pá na frente do Life Invader. Bora no meu carro. Vamos no meu carro. Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. O meu carro aqui, ó. Pera aí. Entra no carro de quem nessa porra. O que é a polícia? É o meu. Não, ninguém tá com a polícia agora, né, porra. Ali o bombeiro. Vamos destruir ele. Vai, 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 vai. Ah, foi o bombeiro que eu chamei. Foi o bombeiro que eu chamei. Poxa, chegou tarde, hein. Já tinha morrido todo mundo se fosse um problema de verdade. Aí, mandei o bombeiro pro saco. Tô com duas estrelas. Entra aqui no carro. Pra gente pegar duas estrelas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pegue-me atrás de tu. Pegue-me atrás de tu ali, ó. Pueca, pueca. Todo tronche que o meu boneco tá já... A polícia ali. Vem, polícia. Toma. Foi. Tô com três. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Maxi. Esse carrinho aqui tá bom, hein. Esse carrinho aqui tá bom, hein. Bora, esse carrinho tá bom. Vem, 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 gente. Vem, gente. Todo mundo aqui. Vem, 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 Igor. Vem, Bruno. Vem nesse carro maneirão aqui. Cadê vocês? O Igor tá vindo aí. Eu já tô pegando minha bomba adesiva aqui. Já tô com o braço pra fora, já. Vou embora pra onde? Vou embora pra onde? Subiu a chassão pra onde, Cristiano? Você gosta de assistir em meus carros, hein. Que que é? Eu vou assistir em meus carros, hein. É, não tô entendendo nada, William. Vamos lá. Bolei todo agora. E, Cristiano, pra onde agora? Ah, cara, deixa eu lembrar algum lugar que tem um bug interessante pra gente ir. Ó o cambrão da polícia, cambrão da polícia aí. Já era, já era. Já era, explodiu. E furou o pneu. Aí, vambora. Olha, tem que escolher o bug. Tem que escolher o bug logo, porque daqui a pouco vai dar ruim aqui no carro. Vai lá, então. Vamos lá pro Leicentos Custom, vai. Aquele lá de embaixo, perto do aeroporto. Tá, marca aí no mapa. Ai, meu Deus, calma aí. Ai, já tô meio na bundinha aqui. Calma aí, deixa eu marcar aqui no mapa. Vai, vai indo, vai indo. Vai andar com essa gracinha de carro aí. Tá muito opinado também. Ah, é. Vamos lá. Essa banheira aqui. Já marquei, já marquei. Vamos lá, só C4, hein. Só C4, hein. Yeah! Negócio, eu não consegui acertar em cheio um helicóptero de C4, cara. Só de leve, assim. Você conhece? Carvalho. Nas proximidades ali, né? É, só em volta ali, fez ele cambalear e tal, mas acertar mesmo pra matar, ainda não foi. Ih, olha o camburão aí na frente. Camburão aí na frente. Ah, passei. Pode. Vamos lá. Eu tô com um pentelho de vida. Vou tomar uns suquinhos aqui, peraí. Morou? Suquinho de laranja? Lanches. É. Sai daqui, cara. Sai daí, sai daí. Dá ré, dá ré. Tá. Ah, meu Deus. Ah, explodiu a porra toda. Vai na frente, vê se tem helicóptero, pô. Não, vamos embora, que já tá chegando. Não, não, não. Desce aqui. Desce aqui, desce aqui. Não é guarda-helicóptero mesmo. Tá, vou descer, vou descer. Tá ligado, né? Vamos fazer o glitch novo lá, aquele lá, tá ligado, né? Ah, onde, onde, onde? Aqui, vai descendo. É aquele lá que a gente fez de andar no... Faz o glitch de novo. Boa, agora tem helicóptero aí em volta, hein. Não, não, não. Vamos andando pro mar. Vamos andando pro meio do mar. Pode largar, largar, sai. Para, 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 para. Vamos, vamos. Igor, você já tá ligado, né? Oi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, todo mundo se levanta. Faz o glitch, faz o glitch, faz o glitch, mano. Faz o glitch. Eu já tô fazendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ah, qual é, Bruno? Eu acho que me suou. Eu acho que suou o meu glitch. Me suou aqui também. Não, 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 não. Não, não, não. Funcionou, funcionou. Ai, a polícia. Ai, a polícia. Ah, morri. Morri. Eu já tô mandando um ar, mas eu morri. Vamos lá, tenta segurar aí que eu vou ressuscitar, tenta fazer aqui. Eu tô no glitch, tô no glitch. Eu tô indo pra onde? Vai pro meio do mar, vamos pro fundo do mar, pô. Vamos fugir. Eu tô indo pro fundo do mar? É, vai indo, vai indo que eu tô voltando aí. Bora. Vocês estão aí com quantas estrelas? Bastante? Tô correndo. Tô com quatro. Tô segurando a polícia aqui. Beleza, beleza. Eu tô descendo aqui. Pode ir, Igor. Pode ir, pode ir. Vai indo lá com ele. Vai indo lá com ele, senão vai acabar morrendo. Olha, deixa eu derrubar o... Eu tô sem polícia, então dá tranquilo. Esse glitch aqui é maneirão. Maneirão. O William já tinha feito esse? Não, não. Qual é, Igor? Qual é? Aí, o meu foi, meu foi, meu foi, meu foi. Bora segurando a polícia daqui. Olha a polícia caindo na água. Caralho. O que? Eles estão tentando ir pra água e caem? É, eles estão caindo na água. Estão vindo com tudo. Esses caras estão muito nervosos. Eu tô pronto aqui já, hein? Tô pronto aqui, chegando aqui no... No Bruno. E a gente vai seguir o canal, vamos pra água e vamos fazer a última resistência lá. Ah, desbuguei. Caralho. Faz aí, faz aí, mole. Esse bug aí, esse bug é uma beleza, que é fácil. Guarda, guarda, guarda. Tô indo pra onde? Tô indo pra onde? Não, espera o moleque. Calma aí. Tô pegando uma polícia aqui. Porra, a minha... Vou levar primeiro e depois eu vou, vai. Qual é? Ele é mole fazer, porra. Faz isso aí. É, acertei no piloto. Caraca, tô... Tô ficando psicopata. É. Então ele está ficando... O Bruno Matos Gomes está ficando psicopata. Caraca, desapareceu o helicóptero, vocês viram? Eu vi, eu vi. Eu estava atirando ele também. Tem mim correndo por aqui, quem é? O Igor ali? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos correndo pro canal. O olhinho vermelho é só parte do seu Igor, né? Totalmente vermelho. Vermelho sangue, vermelho do comando. É. Psicopata total. Poxa, tá pegando a polícia. Tô pegando a polícia aqui. 100% vida louca. O que? Não. Caraca, o Igor tá bugando na minha frente, moleque. Caraca, tá bugando. Maluco, Igor. Fazer o teletransporte, Igor, cara. Cadê o... Aí. Cadê o outro? Tá o outro helicóptero ali, ó. Vamos lá. É o quê? Pra gente continuar andando? Sim, sim. Vamos lá pro fundo. Acertei. Vamos. Saí daqui do canal e ir ali pra praia. Cara, que o Igor tá muito bugado. É, mano. Pra mim ele parece... Ainda tá bugado pra mim, moleque. É que ele tá entrando e saindo na água, né? É, mano. Tipo, muito rápido. Parece que ele tá... Aham, muito rápido, né? Pô, essa polícia é muito bunda. Ela nem consegue pegar a gente no fundo, no meio do bar. Caralho, Igor. O Igor, ele tava bugado, né? Aí ele atirou um míssil. Parecia que ele deu um Kamehameha ali. Isso é o míssil da mão dele. Engraçado. Olha lá, atira o míssil aí. Olha só. Olha pra ele. Cadê você? Eu não sei. Cadê esse filho da puta? Aí, vai. Atira. Caraca. Mandou o Hadouk Kamehameha aí. É. Que isso? Ah, eu atirei na água. Ah, não. Ué, sei lá o que que foi isso. Que na água... Carcaça aí dele com a trucação na água. É maneiro, né? Maneiro. Puxo. Vamos lá. Tamo chegando no automapro pra gente finalizar. Caraca, o Igor continua bugado, moleque. Tá muito bugado. Você não tá entendendo. O Igor não tá entendendo o quão bugado ele está. Tá rei do bug. Eu quero acertar... Caraca, o helicóptero tá subindo, tá descendo. Eu quero acertar esse helicóptero com o fogo de artifício. Mano, nem se mexe a porra do helicóptero com o fogo de artifício. O fogo de artifício é... O míssil é mais rápido, mas... Caramba, Mouco, mata! Consegui explodir com o fogo de artifício, hein? O helicóptero. Bom... Tamo quase chegando no nosso objetivo aqui no fundo. A polícia... Eu vou te falar que a polícia do GTA é muito... Né? Não vem mais exército. Será que é muito fraca pra gente? Os piratas, né? Já foi, os piratas... Caraca, pra falar nisso. Cês viram a reportagem que tem os caras que fizeram o plágio da gente? Os bandidos de verdade? Cê viram essa? Tu viu? Eu vi, eu te marquei no Twitter, tu né? Ah, não vi. Viu, não? Um monte de gente mandou, né? Caralho, os piratas do asfalto da vida real, mané. Prenderam... A diferença é que eles foram presos, né? A gente tá aqui. Polícia frente. Piratas do asfalto. A gente não, a gente tá aqui. A gente tá aqui. E pode vir quente, que, né? Não tem brincadeira. Cadê o William, né? O William ficou longa, ficou pra trás, né? O vagabundo é foda, copia até com o comando do GTA V. Até com o GTA V. O vagabundo copia, porque achou que é maneiro. Caraca. Maluca, a gente corre. Quantos helicópteros a gente já matou? Meu Deus do céu. Cai na água. Eu gastei 6 mil balas. Eu gastei bastante também. É, eu gastei umas 4 mil. Eu gastei 4 mil. 4 mil. Qualquer jeito. Bom, galera, que é isso? A polícia tá me atirando aqui? Esse helicóptero filha da puta aqui. Beleza. Bom, galera, esse foi o bug daquele prédio do ginásio. Aquilo lá é um ginásio, né? Não, é um ginásio. Quem que me falou isso? Foi você, Bruno? Acho que foi você, né? Aquela porra lá era um ginásio. É, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado. Eita, explodiu. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam. Eita, qual é, Bruno? Que filha da puta, cara. Acho que o Bruno caiu, né? Pelo som da situação. Acho que ele caiu. De qualquer jeito. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei. Adicione esse vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!